Olá, amores! Tudo bom com vocês? Que a felicidade habita no lar e na vida de vocês e que Deus abençoe que estejam todos bem. Não deixe de dar seu joinha, inscrever no meu canal, eu vou ficar muito grata com vocês. Hoje eu vou fazer um molho branco. Aqui está. Eu vou usar um litro de leite, três colheres de sopa cheia de maisena, amido de milho, que corresponde a essa chave aqui de 170 ml, mas isso aqui é pó. Vou usar duas colheres de sopa de margarina, uma colher de chá de sal, uma cabeça de cebola grande picadinha e uma colher de sobremesa de alho e cheiro verde para finalizar. Bora, bora lá para o processo. Aqui eu estou dando uma refogadinha no alho e na cebola com a margarina. Está pronto esse ponto, a fritura da cebola com o alho na margarina. Agora eu vou jogar a maizena. Vou dar uma fritadinha nela aqui. Agora eu vou colocando o leite aos poucos e vou tentar dissolver com o folê. Farinha de trigo é mais difícil para dissolver. A gente tem que pegar o folê para poder ir dissolvendo, mas a maizena é mais fácil. O sal. Aí depois você experimenta. Se o sal tiver pouco, você coloca mais sal. Eu coloquei uma colher de chá de sal aqui, porque eu vou colocar mais sal. Porque eu vou fazer o molho para uma lasanha. E o outro molho já tem sal. Agora aqui não para de mexer até engrossar. Está pronto o molho branco. Prontinho. Se vocês quiserem ralar a cebola, para não ficar mostrando a cebola aí, mas fica gostoso a cebola sim. Cheiro verde. Está pronto o molho branco. Está vendo que delícia, amor? Isso dá uma delícia, um cheiro. Beijo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.